Ah, pera, vamos ver uma coisa antes, porque eu não vi. Os slimes pescador habitam nas profundezas do mar do slime, mas foram descobertos agora na ilha arco-íris também. Não se sabe o que os atraiu dos recessos mais escuros da borda muito distante para um lugar tão colorido e vibrante, mas pode ter a ver com o sabor de uma suculenta coxa de galinha marinha. Cuidado, por trás da simpática aparência de peixe do slime pescador, bate o coração de um monstro mastigador de frango. Usando sua isca hipnótica, assemelhante a uma lanterna, eles criam um poderoso flash radiante que atordua galinhas e até outros slimes. Os plorts pescadores são capazes de manter sua forma em profundidades incríveis, e são um excelente material para a tecnologia de mergulho em alto mar. Pera, será que a gente vai poder pular no alto mar com alguma tecnologia? A gente vai avançar para conseguir pular no mar? Por causa disso, segurá-los a cuidadosamente é confortante. Saber que algo tão pequeno consegue suportar tanta pressão é encorajador. Quem sabe inspira até a coragem para tentar o impossível. Caralho! Mano, vai ter como. Vai ter como. Certeza, velho. Dó 1. Ae. Eu vou me colocar aqui. Plantação, 250. Calma. 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 Ah, não tem como fazer isso aqui. Não tem como. Calma. Uh, de longe, mano. Fala. Boa. Boa. Come aí, gente. Come aí, come aí. Come aí. Cocô. Cocô. Muito cocô. Será que tem slime e peixe gigante? Não sei, mano. Eu não sei para onde vai isso aqui agora. Plantação. Ae. Tem o 314 ainda? 350. Calma que a gente chega. Com licença, com licença. Catador de cocô aqui. Um catador de cocô. Um catador de cocô. Quanto que eu quero o bagulho para boar. Eu acho que falta item ainda. Ah, eu não vou conseguir. Falta cocô, fosforescente. Carne e legumes. Cocô sucker. É, eu peguei o cocô sucker para um deles. Cadê o cocô fosforescente? Ah, não. Ele pega fruta, né? Ah, meu Deus. Quanto cocô. Meu Deus do céu. Meu Deus, quanto morgueço, mano. Ah, ele não quer. Come. Come. Cocô. Come. Cocô. Comeu. Cocô. Cocô. Come. Cocô. Eu ia falar, não é para comer cocô. Mas aí meio que esse jogo é sobre comer cocô também. Então... Então... Então ainda... Ainda cabe. Vou pegar um jogo de cocô aqui também. Vou pegar um jogo de cocô aqui também. Eu não quero comer nada também, né? E lá, e lá. Deixa eu ver quanto que é aqui. O jetpack, ele é... Faltam dois. Dois fosforescentes, é 450. É caro pra bum. É muito caro as coisas. Eu ainda tenho que tampar isso aqui, senão eu não saio voando por cima. Vamos pegar o jetpack, vai. Senão não vou pegar nunca. A musiquinha é tão bonitinha, mas me deixa tão tristinho. Ah, não me deixa triste. Me deixa calmo. Bem calminho. Ah não, mano. Vai embora! Merda! Nossa senhora, fodeu. Tem muito, nossa senhora! Tem muito! Ah não, eu não gosto de... fruta! Toma! Toma! Ai meu Deus do céu! Toma! Come! 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 Boa! Comeu! Um. Só mais um. Ai meu Deus! Ele tava empilhado. Aí. Bora. Nossa senhora, o tanto de brilho que tem aqui. Ai! Meu Deus do céu. O que é isso? Eu acho que se eu chego ali eu morro. Na hora. Tá. Imagina, é manso. É, é manso sim. Mansinho. Mansinho. Mansíssimo! Aprimorar. Aí, finalmente! Boa! Agora a gente consegue ir pra outros lugares. Oi guaxinim, você moraria comigo por 200 milhões de dólares? Nossa, por 200 milhões eu acho que eu já pensaria em morar assim. Eu já pensaria em morar assim. Eu tô colhendo cocô. Olha guaxinim, tô colhendo cocô. Que fofo, muito fofo. Amo quando você colha cocôzinho. Tem muito cocô aqui. Tem muito cocô. Nossa senhora. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Agora vem o dinheiro, porque eu vendo cocô. Muito dinheiro. 589. Boa! 589. Boa! Que você... Porque esses daqui valem muito esses cocô. Esses daqui valem muito esses cocô. Oxê senhora. Esse aqui que vai... Aqui que tá a mina, Didinho Ai, 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 eles tão me machucando Nossa, machucaram mesmo Eu quase morri Ai, 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 ai 20 e 20 Nossa Nossa senhora, moleque Olha isso, olha isso Tô falando, mano É aqui que tá o dinheiro, velho Porque é a mistura dos dois Que dão muita grana Eu vou atacar o alto coletor O coletor de plort precisa pra caralho Nesse aqui Eu preciso muito do coletor de plort Nesse aqui pra não morrer Ai eu já vou investir pra Solo adubado nesse E o rigador também Beleza Porque esse aqui precisa bastante pra alimentar esses daqui Aqui mesmo Musiquinha? Quanto custa a musiquinha? 350 Ai Mas tá, calma Calma, calma, calma E pelo visto Tem outras coisas ainda Que a gente não liberou Vai ter uns aprimoramentos Porque esses aprimoramentos Tudo que a gente tem aqui É o máximo que tem no 1 Então provavelmente a gente vai descobrir mais aprimoramento ainda Pra essas coisas Não é o que tem no 1 Vou ter que colocar o coletor nesse aqui também. Cadê o cocô? Ah, mano, eu sou muito fofo! Nossa! Que merda! Quatrocentos e oito! Os dois que a gente tem são esses aqui, mano. Eles já começam a valer muito, muito, muito. Fosforescente também. Parede. Eu queria ver o que tem ali. É muito bom. Todos eles desmaiam. É um monte de cabrito. Ele dá um... Eles desmaiam em volta. Uh! Depois de qualquer coisa, a gente vai recolocando os slime nos lugares melhores. Por enquanto é o que a gente tem, né? É... Acho que agora é mais grana pra talvez puxar o fosforescente junto com o morgueço. Eu não sei. Porque são os dois que eu não juntei ainda. Ah, e tem o de mel também, né? Fosforescente com o morgueço é legal. Mas agora é juntar grana, porque eu preciso upar no máximo antes de colocar eles lá. Aí depois, caso libere coisa e fique mais fácil, depois eu puxo eles de um lugar pro outro. Isso não é problema. Pra organizar melhor. Um morgueço que brilha! O caçador... É, então. A gente tem que ir lá pro... Agora que a gente consegue voar... Ó, será que a gente consegue fazer aqui, ó? Oh! Não, pera aí. Eu tava sem energia, cara. Pera, 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 pera. Oh! Conseguimos! É, agora a gente consegue subir nos lugares. Aqui dava pra subir de qualquer forma, mas... A gente consegue subir nos lugares. Ah, aqui era o botão que a gente apertou. Dá pra subir de outra forma aqui também. A gente tem que upar também agora... O... Mais energia. E a corrida... É... Tira menos energia. Vamos de baixo, vamos de baixo. Porque aí... A gente consegue aproveitar muito mais. Porque esse sene de energia é muito ruim, mano. É muito pouquinho. É muito pouquinho. Oh! Nossa, moleque! Caralho! Tá, vamos dar uma explorada, ó. Agora a gente consegue subir aqui, por exemplo. Aí. Não sei se dava pra chegar aqui de outra forma, mas... Eu cheguei por ali. Quero liberar o mapa. Caralho, eu tô muito alto, moleque. Dá pra ver tudo. Nem tanto, assim. Mas dá pra ver bastante. Ainda bem que não tem dano de quieto. Ah! Uh! Oh! Ooooooooooooooooooooh! Teledepósito Violeta. Permite transferir um atualmente recurso entre dois pontos. Tá. Isso aqui é pra... Se a gente ficar com o inventário muito cheio, tem esses lugarzinhos pra gente tacar as coisas. Mas isso é mais pra frente, pra organizar melhor. Atualmente fica meio difícil. Você moraria com o guaxinim por 5 dólares? Olha. Falar pra você que... Entendeu? Tem coisa ali. Mano, eles fizeram um mapa com muita coisinha secreta. Muita coisinha. Dá pra voar bem bastante agora. Por que você falou isso dele? Eu tava elogiando. Certeza que vai dar pra pular aqui, mano. Certeza! Vai dar pra ir pro mar, velho. Que loucura, que legal. Tá. Achar o lugar. O legar. Ali. Pera ali. Ah, eles de mel. Eu quero... Eu quero de mel. Um. Boa. Então provavelmente tem um outro aqui pra cima. Ai. O de pedra. Trazer cocôzinho do de pedra. Tem que anotar essas coisas, gente. Tem que anotar essas coisas. Que se não, esquece. Porque é tanta coisinha. Que se não anota, se perde tudo. E aí, já viu, né, mano? Aí é uma choradeira. Ai, o gordo de mel. Ah, mas tá no meio desse aqui. Não vai mostrar. Belinha. Belinha. Acessando gg.registro. Desde que voltei, as coisas ficaram um pouco confusas. Como se algumas das minhas memórias tivessem ficado pra trás. Agora eu costumo vir aqui pra limpar a cabeça. Deixo o som da água caindo, abafar tudo e então, em meio àquele ruído branco, às vezes consigo pensar com clareza novamente. Mas só vejo tudo acontecendo de novo. Então, respiro algumas vezes, me acalmo e volto ao trabalho. Tadinho. Nossa senhora, quanto! Da porra! Não! Ele sabe nadar. É verdade! Esse aqui sabe nadar. Esse aqui sabe nadar, gente. Ele veio das profundezas do oceano. Deixo que acabe em baça. Quando tem braço eu tenho. Aonde será que tá pra... Pra descobrir essa parte? Legume e isca pra slime Essa isca especial de slime serve Para inofensivamente atrair slimes que comem legume Ok É uma bait Bait Esse jogo aqui é droga, viu gente Tô jogando, nem tô percebendo Quanto tempo tá passando Meu Deus do céu Pior que assim mesmo Não, é isso, mano Quase 3 da manhã, então 12h47 Passando tempo pra caralho Ah, velho Caiu, né Não é pra lá, é pra cá Aonde que tá Essa jocinha Opa, acordei em casa Era só um sonho bem ruim Nossa, ainda bem que estou seguro Aqui em casa Que sonho ruim que foi esse Foi um sonho muito ruim Se não perder nada pode ser um fast travel Nossa senhora Agora o dinheiro vem, gente Eu tô com 430 Vamos ver quanto que vem Espera aí que eu vou fazer um negócio Antes 430 que eu tinha Qualquer coisa aqui O que é que foi desse aqui Mano do céu Agora que vai vir o negócio, mano. É desse aqui que vem o grosso. Passa de 20 reais fácil, facinho. Tem mais um pouquinho. Eu vou tirar daqui. Aqui eu acho que tem 10. Eu vou libertar 2, mano. Eu vou manter 8 mesmo. Eu acho que 8 é bom. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu acho que tem 8 aqui. 1, 2... Jogou ele fora? Não, eu libertei pra natureza. Vocês reclamam se eu deixo preso. Vocês reclamam se eu solto ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É. Só reclama, mano. Reclama de qualquer jeito, né? É legal reclamar. Entendi. Justo. Agora dá pra ter o lugarzinho do florescente. Vamos colocar o florescente aqui nesse cantinho. Curral. Cerca alta. Rede aérea. Noturno. Boa. Ainda vai dar pra colocar aqui, ó. Caixa de música. Nossa senhora, eu esqueci. Eu esqueci que eles me machucaram. Caixa de música. Toca a musiquinha mesmo? Não dá pra escutar. No 1 tinha uma musiquinha de fundo, mas se confundia com a música normal do jogo. Aí ficava meio blabbers. Cadê o nosso morguecinho? Ah, ele tá aqui ainda. Tá, o importante é a gente ter um, pelo menos, esse aqui. Esperar ficar de noite. Vamos dormir. Tudo bem que a gente tinha vários morgueços, né? E eles sumiram. Por que que será? Eles foram viver felizes pra sempre em outro lugar. Em outra floresta. Em outro... Em outro lugarzinho com a família. Não é porque eles morreram, não. Ah, tem na caverninha, né? Não, mas eu vou... Vou dormir até de noite. Não, eles não pularam, não. Não, eles não pularam. Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, oito. Pronto. Bora. Vai brilhar agora, mano. Morgueço brilhante. Aí eu entrego uns curango. Que aí já dá pra transformar todos. Esse aqui tá noturno, né? Pelo amor de Deus, está comprado noturno. Isso. Boa. Comam. Nhaque! Ele voa. Porque eles já voam normalmente. Ele ficou com a mesma asinha. Só que ele tá com uma orelhona. Ah, ele tá com o dentinho. Ai, coisinha fofa. Ele voando, ele voando. Muito fofo. Agora a gente pega uns curango. E aí a gente entrega curango pra você. Vai entregar... Vai cagar dois. E aí com isso... Vai fazer... Nhaque! Mais um. E... Tô curando você. Comeu. Comeu. Agora já tá... Já tá... Agora tô tudo. Tô tudo. Vai. Acho que todos viraram agora já. Não, ainda não. Ah, não. Eles ficam bem. Mas já viraram. Eles brilham. É muito bonitinho. Deixa eu pegar o cocô agora. Com licença. O tio tá passando pra pegar o cocô. Tô pegando o cocô, gente. Calma. Com licença. Com licença. Tem mais cocô? Foi. Tem uns cocô aqui. Beleza. Levanta a perninha pro tio pegar aqui. Nossa senhora. Tá machucando o dinheiro, mano. Tá machucando, velho. Nossa senhora. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Boa. Vamos pegar aqui. 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 O tio do cocô passando na sua rua. O tio do cocô... Não tem como comprar o autoalimentador, mas... Sei lá, eu acabo fazendo tudo na mão mesmo. Nossa, mano, mais dinheiro agora! Caralho, não para! Agora é... Acumular mesmo. Para quando precisar a gente já tem um monte. Caralho, não para! Dinheiro! Melhorou os curangos já? Não, eu nem melhorei nada. Ele entrega muito. O curango vem muito. Fruta entrega muito mais rápido, parece. Eu não sei, mas eu não melhorei nada aqui não. Mas por enquanto eu vou deixar daquele jeito mesmo. Só o tanto que já tem aqui acumulou, né? Está acumulado. Deixa aí. Deixa eu ver o que dá para a gente comprar de aprimoramento ali. Porque aprimoramento de energia e de corrida é o principal para a gente agora. Vamos ver, vamos ver. Tá. De vida a gente já consegue. Ó, a gente já consegue aqui, ó. Aumento de energia. Cabum. A gente não pegou ainda. Fique na cabeça. Não consegue ainda. Ah, tá. Já aprimoramos. Dilatador de tanque. Ah, tá. Agora a gente só consegue pegar 20 coisas. Esse aqui vai para 30. Tanque extra. Ah, esse aqui a gente aumenta em 1. Tá. Tanque extra é bem bom, na real. E aí, tanque seguro. Tá. Vou pegar mais energia. Nossa senhora! Olha o primordial. Aumenta muito o chip de força. Ah, tá. Chip de força. Não sei o que é chip de força, na real. E vamos aqui também. Ah, mas energia é bem melhor. Uh. Ah, eu vou pegar um cocô do rochoso, né? Pra levar lá. Verdade. A gente precisa fazer isso. Tá. A gente precisa do que? Plort Cabum. Não sei muito bem onde pegar. Plort Tigrado. Que é o gatinho, né? Ahn. É, né? É. 10. Tem gatinho? A gente já pegou aqui. É esse aqui, ó. Esse aqui é o gatoelho. Algodão Tigrado. É o gatoelho. Um cocô rochoso. Pra levar lá. Cheio de pensamentos violentos. Para, mano. Claro que não. Eles são mó fofo. Por que que eles teriam um pensamento violento? Morcegui... Morcegui... Não, isso aqui nem dá. Tigrado, 10. Rochoso, 10. Dez. Vamos ver o que tem aqui. O riso do diabo. Para, mano. Tá, vou deixar aqui por enquanto então. Vamos tentar abrir o bagulho lá. Com esse rochoso. É embaixo, né? É. Come e caga. Come e caga. Esse aí realmente tá certo. Come e caga, mas faz barulho fofo. É uma fofura. É... Traz alegria e diversão. É... Entendeu? Ô senhora, moleque! Tá, eu acho que... É esse aqui? Não, é assim. Aqui. Ah, primeiro a gente... Vamos subir aqui. Ah, esse aqui precisa do mel. Mel que a gente nem pegou ainda. Precisamos fazer algum com mel. Acho que é pra cima. Já participou do BBB 15. assim... Nossa, pra que... Pra que... Pra que falar tanta coisa ruim deles assim, mano? Felps, você pegaria a bosta dessa gosma inútil fedorenta barulhenta, hein, Felps? Você pegaria? Eu pegaria. Eu pegaria a bosta fedorenta só pra... Mel. Bom, se eu peguei o mel aqui... Acho que a gente pode voltar lá e... O que que o mel come? Ahn... É fruta. Então dá. Aqui. Meu... Só falta achar fruta. Calma. Que ao invés de jogar fruta... Nele... Eu jogo ele na fruta. Não deu muito certo. Dá o cocô, dá o cocô. Cocô. Não. Não. Aê. Aê, moleque. Boa. Ih, o que que temos aqui? Aham. Célula de armazenamento. Usado na manufatura para aprimorar o dilatador de tanque vapo. Tanque... Tanque vapo. Beleza. Tem mais alguma coisa aqui? Mais uma porta. Hum. Talvez eu tenha que ir do outro lado... E colocar um cocôzinho lá... E ele vai abrir aquela porta. Que seja uma passagem mais fácil de ir para o outro lado. Acho que dá para chegar ali. Se a gente for seguindo por cima. É, ó. Aqui é por cima. Será que é essa a porta? Ah, o gordo fica marcado assim. Mas o outro gordo não ficou. Hum. Mano, aonde que está para descobrir essa parte do mapa, velho? Ai, caralho. Achei dos parkour essa parte. Achei dos parkour essa parte. Onde que a gente precisava. Boa. Era para anotar, chat. Não. Era para anotar que a gente precisava. Mas aonde? O problema é eu não sei onde é. Era num riachinho. Só lembro que tinha água envolvendo. Mas é desse lado, não é do outro lado. Aqui? Não, aqui é o começo. Ah, não. Era aqui mesmo. Achei. Será que é o outro lado? Ah, é o outro lado! É o outro lado da parede que a gente tinha aberto. Agora tem uma passagem mais fácil de chegar desse lado. É um atalho. Nossa, o plorte mel vale bastante. Mas a gente não achou ainda a manga bem tolada, né? Gatoelho de mel? Ah, mas por que o gato? Não dá para fazer um gatoelho de mel só por fofin... Ah, você está falando que tem aqui. Ai, meu Deus! Quase caí! Eu quase caí! Aqui tem uns gatoelhos de mel. Eles são muito velhos. Ai! Para! Não bate em mim! Para! Eu vou explodir de fofura! Eu vou explodir de fofura, porra! Não faz isso comigo! Ah, meu Deus! Muito fofo! Tá, aqui a gente não tinha vindo porque a gente não tinha impulso. Lugar novo! Lugar novo! Lugar novo! Lugar novo! Lugar novo! Lugar! Ai ai! Me bocanhou! Me bocanhou! Mel! Que bom! Também. Tá, vamos subir. Vou continuar subindo pra ver se a gente acha aonde caralhos eu libero o mapa. Abelha. Me apeguei a essa árvore logo que me descobri. Que me descobri. Que a descobri. Costumava sentar-me aqui e contar a ela tudo sobre mim. Mas hoje em dia é diferente. Eu me vejo nela agora. Dois caminhos diferentes. Um lutando contra o outro. Ligados a essa ilha e transformando por ela. Mas ao contrário dessa árvore, eu espero deixar a ilha algum dia. Quero encontrar o caminho de casa. Realmente quero. Esqueceu. E é a árvore dupla. É muito louco que o céu também é dividido no meio aqui. Igual a ilha. A ilha toda é dividida entre essas duas cores. A árvore. O chão. Muito foda isso, mano. Muito, muito foda. Bonitíssimo. Bioma lindo. Sim, muito bonito. Esse jogo eles capricharam em deixar bonito. Módulo botas de corrida. Usado na manufatura para aprimorar as botas de corrida. Eu vou correr muito rápido. O que é bem embaixo da árvore que tinha isso aqui. O que tem lá embaixo? O que tem aqui? O que temos aqui embaixo da árvore? Mais uma porta. Tá, aqui a gente volta. Nossa, parecia que tava de noite. Tá, consegui subir aqui de volta. Tem mais lugar ali. Que eu... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Caramba. Caramba. É ele. Slime molhado. É bom ter um na bota para refrescar, mas é bizarro. Ai, que bonitinho. Ele é muito fofo, mano. Ele é muito fofuro. Cadê ele? Slime molhado. Favorito nada. Dieta. Água. É bom ter um na bota. É o de água, mano. Os slimes molhados são uma espécie rara de slimes que vivem em lagoas de água doce encontradas na borda. Esses slimes não comem frutas, vegetais ou carne, como a maioria dos slimes. Em vez disso, eles absorvem a água para seus corpos enquanto se repousam na superfície de uma lagoa. Os slimes molhados precisam de água doce para sobreviver e evaporam rapidamente se deixado em qualquer outra superfície por muito tempo. Nossa, tem muita página. O que é isso? Riscos ao rancheiro. Não há risco de criação de slime molhado e precisam de pouca manutenção. O rancheiro precisa de um corpo de água doce, como uma lagoa, disponível para os slimes e seus plorts repousarem, pois evaporarão se ficaram longe da água. Finalmente, os slimes molhados são excepcionalmente tímidos e não produzirão plorts se estiverem próximos a mais de três outros slimes. De modo geral, o slime molhado é mais adequado para um rancheiro mais experiente, não para um que ainda molhe as fraldas. Vai se foder. Plorts molhados são feitos quase inteiramente de um composto hídrico incrível, conhecido pelos químicos da galáxia como H2O. Esse composto é usado para criar uma marca absurdamente cara de água potável engarrafada muito popular entre a elite da terra. Algumas pessoas argumentam que há pouca diferença no gosto entre ela e a água de torneira, mas essas pessoas não sabem de nada. Ai, que fofinho. Eu vou deixar ele aqui, senão ele morre se eu levar para outro lugar. Muito fofinho, mano. E aí, cara, isso é fofo. E aí, cara, isto é fofo. E aí, carinha, isto é fofo. Não consigo subir. Três. O inimigo, agora, ainda... É. Que melecura inteira, velho. Aonde está o negócio de descobrir essa parte do mapa? Eu acho que é mais para lá por cima. Mas caralho. Que bostola de achar. Caralho, estou chegando em lugares incríveis, hein? Pedregulho afiado. O tempo e o vento tornaram essa formação rochosa viada como uma faca. Caralho. É, daqui eu não consigo subir para nenhum lugar, mano. Tamanho da pedra. Estou conseguindo, estou conseguindo. Estou fazendo o parkour. O parkour está funcionando, mano. Parkour. É, eu subi no topo da montanha. Que lindo tudo. Tão bonito. Eu só queria achar... Onde é que é? Eu acho que é por aqui. Deve ser no lugar alto, mano. Eu falaria que é no lugar alto. Você descobriu o mapa? Não seria no lugar baixo. Uma caverna. Dima. Coucô. Olá. Têm uma caverna. É, não sei não, mano. Fecha o olho e imagina bem forte que ajuda. Obrigado. Caralho, eles caíram bem na minha cara. É o de... Não, esse aqui é o... O caçador, né? Com a orelhinha assim. Ou é o gatinho? Porque o caçador também tem orelhinha. Ah, ali, ó. Achei. Não, acho que não é o tigrado. Parece ser o caçador. Eu acho, não sei. Aê! Finalmente! Tava atrás o tempo todo. É um que fica invisível, gente. Esse é o caçador. E ele tem uma orelhinha, pelo que eu lembro. E aí parece ser o cocô dele. Mas a gente encontrou, acho que na outra ilha. Não é nem nessa. É o que parece um guaxinimzinho. Tá, mas agora eu sei onde isso aí tá. É atrás do... É pra cima do mapa. Parece mais um morcego, mas teria a asa. Teria a asa dele. Não tem a asa. Não é um morcego, não. Será que é um morcego? Por causa do olhinho? Porque a orelha do morcego, eu não sei se é assim. Ela é mais juntinha pro meio. Não é um morcego, não. É o tigrado, sim. A orelha do tigrado é retinha, ó. Eu acho que essa mais felpudinha, sim, é o caçador. Eu acho. Pelo que eu lembro, minimamente, do 1. E o que eu vi um pouco nesse aqui. É, o caçador. Então, a do caçador é uma orelha mais felpuda. Tá certo, tá certo. Então, eu achei ele. Só que eu não peguei. Eu não peguei ele. Porque ele já tava misturado com o outro. Quando eu achei. Eu achei o gordo dele. Mas eu acho que é na outra ilha. Eu acho. Acho que não é nessa aqui, não. Esse é o do tigrado. Mas qual é o do tigrado? É na outra ilha. Um caçador melzinho? Pode ser, né? Porque, ó. Esses aqui a gente tem. Esses aqui a gente tem. Temo também. Aí, esses dois a gente não tem. O caçador deve estar um pouco antes. Juntar o caçador melzinho. Ó, boa. A menta aqui, ó. Mangamenta. Intensamente doce. Com frescor mentolado. Que delícia. É, esse aqui é o mel. Eu tava vendo. É que ele gosta de mangamento. Eu teria que fazer uma plantação de mangamento. Eu vou voltar, vai. Deixa eu voltar. Porque a gente vai conseguir, eu acho, que avançar um pouco nos aprimoramentos. Porque tem aquele mel também. Tem um mel, um gordo mel ali. O mel é a menta mesmo. Morcego e mel não dá bom? Não, mas aí que tá. Eu já tenho um com morcego, entendeu? A melhor coisa é juntar dois que a gente não tem ainda. Pra ter dos dois, bem bom. É, falta ir pra outra ilha com jetpack, sim. Aqui a gente vai abrir com... Mel e coelho. Mas o coelho a gente já tem dois com coelho. Não faz sentido a gente ficar tendo um monte com coelho. Porque a gente vai ter que plantar ainda mais dos que a gente já tem de alface. Os alfaces nem tá dando direito os que a gente tem lá. Os alfaces que a gente tem, tá quase... Tá dando na linha com os slime que a gente tem. Se colocar mais um com o coelho, a gente vai ter que fazer mais uma plantação de alface. Faz mel e gato. E mata o do coelho e gato. O que é isso? O que é isso, mano? Mata? Que coisa horrível isso que você falou. Que coisa horrível, mano. Falta plorte rochoso aqui. Quanto que tá o plorte de mel? Vinte e cinco. Bem bom. Vamos ver tudo. Ixi. Acabou o espaço. Se eu for plantar a manga, acabou o espaço. A gente vai ter que liberar pra cá. Aqui é a caverna, né? A cova. Mil oitocentos. A gente consegue. A cova. Nossa senhora, mano. Eu aterrava o coração. Dá pra caralho. É porque eu deixei acumular, né? Fiquei o dia inteiro fora. Não, tá fácil. Tá fácil, tá fácil, gente. Ah, eu preciso pegar o tigrado, né? Precisa pegar o tigrado pra enfiar lá embaixo. Vamos lá. Enfiando o tigrado lá embaixo. O quê? É, ué. Enfiar o tigrado aqui embaixo, gente. O explorte rochoso. Tigrado não, é rochoso, gente. Desculpa, falei errado. Enfiar o rochoso. Enfiar tudo rochoso, porque a gente consegue pegar esse aqui, ó. 1.500. Não! 1.500, não! Nossa senhora. Rorchoso. É, aqui. Adiciona mais um tanque. 5! Boa, moleque. 5, 5. É 5. 10 morcegueta, 20 algodão. Olha, a gente não pegou ainda. Ixi, agora bateu. Molhado, salmoro, aplorte, pescador. Tigrado. 10 tigrados. Tá, 10 tigrados. 10 tigrados. Só os upgrade foda, mano. Ficando fodão. Se foda. Aprendeu a contar o próximo número, finalmente, é? Tem que fazer tanto upgrade que até esquilo... Não, eu também. Nossa senhora, mano. Aí, vai caber 30 agora. Boa! Pra caber 40 minérios, plorte de grado, pescador. Isso aqui a gente consegue também. Célula de armazenamento. Mas como que a gente tem uma célula de armazenamento? Como que a gente tem um chip? Um revestimento de tanque? Ah! É o que a gente achou por aí. Tá, é por isso que a gente consegue fazer o 2. Porque a gente achou o circulinho que entregou pra gente. O chip. É, das cápsulas. Eu peguei os bagulhinhos. Não nos vasos. Naquelas cápsulas que a gente abre. Tá, agora entendi. A gente já consegue fazer, inclusive, o de 40. Plorte de grado, minério radiante, plorte de pescador. Não consegue, né? Mas a gente consegue chegar perto. Beleza. Cabe 40 agora. Cabe 30. Não 40. 30, 30. É muito dinheiro. Ah, eu esqueci que eu já tinha pegado. O fato é que alguns ficam com fome ainda. E tem uns que comem duas vezes. Ah, tá faltando pescador lá embaixo, né? Deixa eu ver. Rende muito dinheiro. Mas, nossa, rende muito dinheiro. 10. 10. Minério e tigrado. Valeu. Joga o cocô no rosa coelho. Acontece algo legal. Para. Para. Não fala essas coisas, mano. Que horror. Nossa. Nem a pau. Olha meu dinheiro. 1, 9, 9, 9. Vamos ver aqui embaixo o que que tem. Cova. Pronto. Eu abri a cova, gente. Vamos para a cova. Vamos para a cova. Aqui dá para deixar os... Ai, mano. A entradinha é tipo... É tipo do 1. Que bonitinho. Tem quantos espaços aqui? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 espaços novos aqui. O jogo está lindo demais. Demais, demais. As músicas e tal. Provavelmente vai ter coisa nova aqui, ó. Para ter esse lugarzinho... Provavelmente dá para colocar teleporte ali. E portar em Early Access. Mano, se o jogo em Early Access, a primeira versão possível do Early Access está assim... Minha Nossa Senhora. Tem um caminho aqui. Nossa, caminhão. É, aqui também vai dar para... Aqui, ó. O modo artefato dá para colocar. Dá para colocar teleporte e tal. Tinha esquecido que era T. Esqueci que está em Early Access. Isso aqui é Early Access, mano. Aparece aqui, sei lá... Que versão que está. Acho que é só no menu que aparece. É o Early Access isso aqui. É a primeira coisa. Você contou sincronizado com o piano da música de propósito, né? Não. Juro que não. Tá, eu estou com 199 só. O que a gente poderia fazer é levar o... 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 O noturno lá para baixo. Não, não é esse aqui. Levar o noturno... Nossa, eu me perdi. Ali. Levar o noturno lá para baixo. Para liberar esse espaço. Colocar a manga aqui. E colocar o... O caçador. O caçador. O caçador. Com o mel. Aqui. Aí depois a gente pega o curango e leva lá para baixo. Que eu acho que é melhor do que ter aqui para levar lá para baixo toda vez. A gente leva o curango lá para baixo. É, na verdade a gente leva o curango lá para baixo e libera esse aqui para o manga. Melhor. Tô pensando, tô pensando. Talvez eu faça dois alfaces na real. Cresceu agora nesse meio tempo só porque eu ia ficar de costas? Ou foi impressão minha? Ainda tava crescido ou eu fiquei de costas e ele cresceu? Vocês viram isso ou não? Eu tô muito confuso agora. Não prestei atenção. Eu acho que não tava pronto. Eu virei de costas e ficou. Mas então. Vou colocar dois alfaces aqui. Porque um só não alimenta tanto eles. E querendo ou não, eu preciso sempre deixar muito bem alimentado o rosa. Porque o rosa, ele é meio... Eu acho que vai usar para mais coisa, mano. Ele é meio importante, acho. Para a construção de coisa. Não sei. Tô falando por falar, mano. Capaz de um alface só, tá bom. Mas eu acho que eu vou colocar menta aqui em cima. Mas aí vai sobrar um ali. Nossa, já cresceu de novo. Tá, eu preciso juntar... Eu preciso juntar... O da beterraba é qual? Eu preciso juntar com mais algum. E usar a beterraba para dois. Porque não dá conta, mano. O rochoso. Eu vou pegar o rochoso e juntar com mais algum. Porque é muita beterraba que dá. Muita. Ainda tá sobrando um mó monte aqui. Acabou de ficar pronto mais. Caralho, mano. Mel e rochoso. Pode ser. Mas aí o mel e rochoso eu não vou pegar o menta, então, né? Não vou usar o menta. Eu vou usar só... Só a beterraba. Eu vou usar o menta. Ah, é muito complicado fazer... Fazer a gestão aqui do negócio. Mel e breu? Mel e breu é foda, hein, mano? Você pode fazer outro de mel com o caçador depois. Para usar menta. Mas eu nem preciso usar menta. Eu só falo que eu... Posso ou não usar. Não preciso necessariamente ficar usando, entendeu? Mas é que a beterraba vai muito. Como gerir isso, então? Olha, eles estão tudo felizinho. E aí o pessoal que come o alface... Deixa eu ver. Ah, não. Eles estão de boa, sim. Eu estava vendo que eles estavam meio... Meio com fome. Eu acho que se tacar alface aqui, eles comem. Mas é que não está crescendo o suficiente, não, para dois. Dá para criar o alimentador e deixar as beterrabas lá. Sim, eu sei. Mas ele está sempre... Criando mais beterraba do que eles comem. Então é melhor fazer mais um curral com os rochosos. E alguma outra mistura que a gente não tem ainda. Eu acho que é melhor tirar um coelho. Mas qual que eu faço? Um coelho com o quê? Não, um tigrado com o quê? Porque o gatoelho é tão legal. Gatoelho é muito bom, mano. Eu adoro a expressão gatoelho. O rochoso com rosa? Porque o rochoso com mel eu acho que fica melhor. Eu deixo aqueles dois ainda ali. Eles estão de boa, vai. Pensava que estava faltando alface, mas não está. Tira o rosa? Não. Não, não, não. Eu acho que está... Eu acho que... Eu acho que eu vou fazer o... O mel. Vou criar o curral aqui. O mel com rochoso mesmo. Olha, já criou a mais aqui, mano. Eu não uso menta mesmo. Tô menta. Será que você descobre? Eu não uso menta mesmo. Eu não uso menta mesmo. Eu não uso menta mesmo. Agora tá mó dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. É isso. Slime Rancher é assim. Investir. Rochoso com mel, então. No caso, eu vou pegar só o mel. Porque aí dá para pegar o cocô do rochoso. Daqui. Para já colocar lá. Pensou em privatizar a sua fazenda. Vai embora, por favor. Por favor.